Seis pessoas foram internadas no pronto-socorro 28 de agosto com suspeita de H1N1, a doença conhecida como gripe suína. O grupo veio de Borba, município do interior do estado. Os pacientes fizeram exames e foram medicados. Quatro deles já estão liberados e dois continuam em observação. A Fundação de Vigilância em Saúde aguarda resultado dos exames médicos para confirmar se são casos mesmo de gripe suína. E olha, dois casos de doença de Chagas foram confirmados e outros dois ainda são investigados em Lábia, também no interior do estado. A contaminação aconteceu por meio do açaí. A repórter Priscila Mello traz os detalhes. Olha, Marcela, além dos pacientes apresentarem os mesmos sintomas da doença, os dois relataram que haviam tomado açaí recentemente. Eles foram diagnosticados com a doença de Chagas aguda de transmissão oral, que é causada pela ingestão de alimentos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas começou uma investigação dos dois casos confirmados e pediu para que a Secretaria Municipal de Saúde de Lábia realizasse buscas por outros possíveis doentes no município. Nós temos a ocorrência esporádica de doença de Chagas aqui no estado, dez, cinco, dez casos ao ano. No entretanto, quando ocorrem casos aglomerados, no mesmo espaço geográfico, isso realmente caracteriza-se de um surto. E esses surtos são determinados principalmente pela infecção oral, ou seja, a ingesta de um alimento contaminado. No local onde é produzido o açaí, foi feita uma inspeção para verificar as condições de higiene e também foi feita a captura dos insetos vetores da doença. As amostras do açaí vão ser analisadas em um laboratório para confirmar se tem ou não a presença do vetor da doença no produto. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada Priscila, mas nem por isso a gente vai deixar de tomar açaí. É preciso só ter cuidado com o preparo. E olha, motivos não faltam para consumir o açaí. Tem um estudo feito por pesquisadores amazonenses e gaúchos que mostra que ele pode ser um importante aliado para evitar o câncer e combater doenças mentais. A cada esquina, lá está ele. Banca de açaí são tão comuns na Amazônia quanto a fruta. Eu me sinto bem mesmo quando eu tomo açaí. Renova as energias, é muito bom. Que o açaí da energia todo mundo sabe. Por isso tem sido a bebida preferida dos atletas. Alguns, quando vão malhar, eles vêm tomar um completo com açaí antes de ir para a academia, né? De todo jeito vende, com todos os acompanhamentos. A novidade agora é que o açaí pode ser um importante aliado no combate ao câncer e a doenças mentais. Foi o que descobriram pesquisadores amazonenses e gaúchos. Foram anos de estudo nesse laboratório na cidade gaúcha de Santa Maria. Eles observaram que o açaí tem a capacidade de entrar nas nossas células e combater os radicais livres, que tanto fazem mal ao corpo. E fazer com que as células que estavam desfuncionais, porque elas estavam produzindo menos energia, e aumentando os famosos e terríveis radicais livres que fazem mal para o corpo, o açaí ia lá e conseguia reverter essa situação. O açaí tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Por isso pode evitar o câncer e combater doenças mentais. A pesquisa já foi testada em seres vivos, em uma parceria com uma universidade do Canadá. Nós tiramos as sirtuínas do açaí, que são os produtos antioxidantes do açaí. 16 vezes mais antioxidantes do que o resveratrol da uva. Colocamos junto com essas células que já estavam alteradas no seu DNA, com aquela solução alcoólica. Em 16 horas, restauraram todas as células. A ideia é fazer com que o resultado da pesquisa chegue a quem precisa. Estamos nos preparando para fazer estudos nos seres humanos. Mas antes disso, a gente precisa também saber o quanto o açaí poderia interagir com os próprios fármacos que são utilizados para o tratamento dessas doenças. No Brasil, 23 milhões de pessoas necessitam de algum atendimento em saúde mental. Para as famílias que têm crianças, por exemplo, em tratamento, a descoberta relacionada ao açaí vai ser muito bem-vinda. Então é bem-vinda, né? Se fizer o bem mesmo, né? Mas já que o açaí faz tão bem, vamos continuar tomando. Um hábito amazônico que conquistou o mundo. Por hoje é só, mas você pode acompanhar todo o conteúdo do Jornal em Tempo pelo Portal em Tempo na nossa página do Facebook ou ainda no YouTube. Logo mais tem Boletim em Tempo. A gente se vê daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto